Olá amores do YouTube, tudo bem com vocês? Bateu aquela vontade de comer aquela sobremesa gostosa? Mas que seja fácil, rápida e prática de fazer? Hoje nós vamos fazer uma sobremesa de morango que é o Vapit Vupit. Rapidinho você monta essa sobremesa e fica dos deuses. Quer saber como faz essa delícia? Então vamos aos ingredientes. Para essa receita super prática nós vamos precisar de 300 gramas de biscoito champanhe ou um biscoito de sua preferência. Aqui eu estou usando 400 gramas de leite condensado eu estou usando leite condensado caseiro. Esse leite condensado é maravilhoso ele dá um sabor e uma textura incrível na receita. Mas se você preferir usar o industrializado você pode usar uma caixa de 395 gramas, tá bom? A marca da sua preferência. Aqui eu tenho uma caixa de creme de leite de 200 gramas meia xícara de chá de leite em pó. Eu estou usando leite em pó integral e também instantâneo aqui eu tenho um pacotinho de suco tangue sabor morango fica maravilhoso o sabor, sabe? Eu gosto bastante de usar o tangue na receita ou o midi dá um sabor incrível. Aqui eu tenho a nossa geleia de morango eu já gravei também essa receita para vocês e está aqui no canal eu também vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser dar uma olhadinha, tá bom? Eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar essa delícia e já já eu volto então vamos começar a nossa receita. Aqui na tigela da batedeira nós vamos colocar toda a quantidade de leite condensado. Nhi, está gelado? Não está gelado, tá bom? Está tudo em temperatura ambiente. Mas se o seu estiver gelado também não tem problema nenhum não vai alterar o sabor da receita. Você que está fazendo essa receitinha junto comigo tire aquela fotinho bacana, poste lá no seu Instagram me marcando que eu vou marcar você também no meu store. Aqui nós vamos colocar também um suco você pode também mudar o sabor de acordo com sua preferência, tá bom? Eu estou fazendo de morango, mas você pode fazer de limão, de maracujá, de abacaxi fica também incrível. Vamos colocar o leite em pó vamos dar aqui uma leve misturada e vamos bater. Aqui com a batedeira simples nós vamos começar a bater por 3 minutos na velocidade 1 se você for utilizar a planetária você também pode começar batendo por 3 minutos também na velocidade 1 vamos lá? olha só, voltei para dar uma dica para vocês aqui eu acrescentei mais uma caixa de 200 gramas de creme de leite porque ficou muito firme, tá bom? e para montar um bolo, para montar uma torta ele tem que estar um pouquinho mais molinho então eu acrescentei aqui na receita mais uma caixinha de creme de leite e vou continuar batendo olha só, bati por 3 minutos, tá bom? na velocidade 1 depois bati por mais 2 minutos na velocidade 2 da batedeira e olha só que cremosidade incrível que fica que serve também como recheio para trufa, bombom, cone para bolos de festa porque depois que ele vai para a geladeira ele vai adquirir uma consistência bem firme, tá bom? então aqui a gente vai montar nessa embalagem aqui essa embalagem é para bolo, ela é descartável, tá bom? você encontra facilmente em lojas de produtos para festa ela comporta até 1,5 kg de bolo então aqui a gente vai montar a nossa sobremesa que você pode fazer para vender e ganhar uma grana extra então aqui no fundo a gente vai colocar a nossa geleia ou redução de morango essa receita já está no canal para quem não viu, o link está aqui na descrição abaixo aqui do vídeo, tá bom? então vamos colocar uma camada generosa olha só que espetáculo e vamos colocar o nosso biscoito champanhe esse biscoito não necessita umedecer por quê? porque a nossa geleia já contém um pouco de calda então essa calda vai umedecer esse biscoito então a gente vai cobrir toda a folha cobriu toda essa parte aqui com o biscoito agora a gente vai vir com o nosso recheio de morango super cremoso olha só se você quiser utilizar uma manga de confeitar pode utilizar também então a gente vai colocar aqui também por toda a forma colocou a camada do nosso recheio vamos vir com mais uma camada aqui da nossa geleia espalhando também por toda a forma colocou a geleia vamos vir com mais uma camada do nosso biscoito da mesma forma vamos colocar agora o nosso recheio olha só colocou todo o recheio por cima agora a gente vai vir com um pouco da geleia não precisa colocar tudo assim para cobrir você pode colocar um pouquinho ou se você preferir também colocar a geleia por todos os espaços também pode colocar se você colocar aqui morangos frescos a validade é de dois dias você utilizando essa geleia que foi reduzida a validade é de cinco dias olha só essa grande aqui ela pesa em média um quilo e meio você pode vender por 35 reais aqui em cima você pode colar uma etiqueta com data de validade e o sabor do doce aqui eu tenho potinhos de 120 gramas é da mesma forma eu coloquei a geleia no fundo esfarelei um pouquinho desse biscoito e agora a gente vai vir com o nosso recheio olha só colocou o recheio como o pote não é muito grande agora a gente vem com uma camada da nossa geleia olha só esses potinhos você pode vender a 3,50 ou 5 reais nossa Niki caro não minha gente em muitas regiões por aí um potinho desse com essa cobertura com esse recheio estão vendendo por 5 reais tá bom aqui eu ainda consigo vender por 3,50 olha que beleza eu vou fazer assim com mais alguns e já já eu volto para mostrar o resultado para vocês e a nossa receita finalizada olha só que beleza você pode vender essa sobremesa em potes e ter uma renda extra de até 3,500 reais por mês fazendo sobremesas e vendendo no potinho essa aqui tem 1,50 kg você pode vender a 35 reais tem regiões que está vendendo até 40 reais depende muito de região para região esses potinhos tem 120 ml você pode vender a 3,50 ou 5 reais e essas tacinhas também tem 120 ml e em padarias aqui está sendo vendida por 5 reais olha só que beleza que fica você pode fazer em tacinhas menores também e vender o centro para a festa você pode fazer no sabor maracujá você pode fazer no sabor limão, abacaxi o sabor de sua preferência eu deixei o potinho aqui já meio aberto para a gente dar aquela colherada que vocês estão esperando olha só que beleza que fica é saborosíssimo essa receita façam porque vocês vão amar olha isso maravilhoso maravilhoso não é? gostou da receita? dá aquele joinha aqui no canal não esqueça de compartilhar com seus amigos curte, compartilha se inscreva se você não é inscrito para não perder nenhuma receitinha de faça e venda um grande beijo para vocês fiquem com Deus e até a próxima receita tchau